4.6 meses, bora! Vai! Repertando o novo pra galera, vamos lá! Vem aqui, amor! Eu não sei o que faço E quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço E quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher E aí? Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ligar Sem sentir teu calor Isso é igarde não Porque você me fez Mas se for por amor Tento outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ligar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão Porque você me fez Mas se for por amor Tento outra vez Bora! Arroja, vai! Eu não sei o que faço E quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ligar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão Porque você me fez Mas se for por amor Tento outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ligar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão Porque você me fez Mas se for por amor Tento outra vez Simbora! Simbora Marcão Chama, rapaz, bora! Tem mais sucesso pra galera! A rocha! É os outros aí ou não, porra! Ô, beleza! Busca nova, repertório novo Vamos lá! E tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para atrapalhar E tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Não me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem bênção no depois Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem bênção no depois Cuida, vim, bora Arrocha, arrocha Simói E tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para atrapalhar Gostou, gostou? Seu pai não quer Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Tu me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem bênção no depois Tu me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem bênção no depois Cuida, meu filho, simbora Leozinho E covarde-se meu coração Que não consegue te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí você me liga Só pra bagunçar Isso tu sabe bem E é você me usando E eu usando alguém Como é que é, bora? E aí? Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Do doze Trocando quem prestar Por quem não presta Trocando quem prestar Por quem não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem prestar Por quem não presta Trocando quem prestar Por quem não presta Chave, bora Eita No balanço, no balanço Leozinho Covarde-se meu coração Que não consegue te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí você me liga Só pra bagunçar A mim Isso tu sabe bem É você me usando E eu usando alguém Vamos lá, bora Cinco da manhã E eu aqui Nessa cama Fazendo merda E o quê? Trocando quem prestar Por quem não presta Trocando quem prestar Por quem não presta Cinco da manhã E eu aqui Nessa cama Fazendo merda Trocando quem prestar Por quem não presta Trocando quem prestar Mais uma vez Mais uma vez, bora Cinco da manhã E eu aqui Nessa cama Fazendo merda E trocando quem prestar Por quem não presta Trocando quem prestar Por quem não presta Cinco da manhã Cinco da manhã E eu aqui Nessa cama Fazendo merda Trocando quem prestar Por quem não prestar Trocando quem prestar Simbora, galera Simbora, simbora Leozinho, chão Nela, viva E essa é boa, essa é boa Eu tava tudo muito bom Acreditar que era sério Essa paixão De uma hora pra outra Você mudou Bora E não dá mais pra aceitar Você é bipolar Ao mesmo tempo Você morre Depois me assombra Você pegou As minhas malas E me pôs pra fora E eu deixei Me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego Apaixonado Estava enlouquecendo Não sabia Se lado que tava Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Bora É verdade Que todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade Que todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas Oh, paixão Oh, paixão E tava tudo muito bom Acreditar que era sério Essa paixão E de uma hora pra outra Você mudou Tocou meu coração E não dá mais pra aceitar Você é bipolar Ao mesmo tempo você morre Ao mesmo tempo você morre Depois minha sobra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora E eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego Eu tava cego apaixonado Eu tava cego apaixonado Boja aí, boja aí Boja aí, ô Acorda, ó, pai Calma E aí? É verdade que todos diziam Você é maluca Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam É verdade que todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Bebendo com suas amigas Bebendo com suas amigas Basta ou não Arroz, meu filho Arroz, meu filho Arroz, meu filho Arroz, meu filho Quando eu te dou um sorriso Tu me dá um beijo Vai pirar sua cabeça Vai perder o medo Como é que é? Como é que é? Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí? Deixa a página virar Deixa o coração Minha flor se abrir Quando eu te dou um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você é lindo Clima de desejo Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí? Deixa a página virar Deixa o coração Minha flor se abrir E vai beijando a minha boca Vai! Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Tá rolando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E tá rolando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Vai! E quando eu te dar um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você é lindo Clima de desejo Tá com medo de amar É Tá com medo do amor E aí? Deixa a página virar Deixa o coração Minha flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Tá rolando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Tá rolando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Simbora! 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 Lampaceiro viu? Acorda meu filho Bora roxar agora E aí? Amanheceu E eu sozinho aqui no bar Coração do eu, mandei mensagem, eu te amo Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedir pra seu pai pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, pra gente ir e fazer Vem, amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer Lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedir pra seu pai pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor, que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Amor, vem pro seu vaqueiro, pra gente ir e arrocha, meu povo, se bora Amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer love o dia inteiro Não solta um novo, tem mais sucesso, a galera tem mais sucesso Amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer love o dia inteiro Eu tô pegando quem tá doida, de onde você tira essas ideias E que conversa é essa? Pegue aí meu celular, senha 1508 Num dia que eu te perdi em namoro Pode procurar de caba a rabo que não vai achar E aí, cansou de procurar? Se bora! Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Não vai ter outra porque Deus não inventou duas dessas Ô, baixão, simbora! Leozinho E pega aí meu celular, senha 1508 No dia que eu te perdi em namoro Pode procurar de caba a rabo que não vai achar E aí, cansou de procurar? Como é que é? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Não vai ter outra porque Deus não inventou duas dessas Simbora! Coisa boa! O que a galera é essa, hein? Escuta tudo, bora! Sexta-feira, você tem novo pra galera! Sei que não foi coincidência me encontrar contigo Talvez seja o nosso destino Eu quero dormir de novo em teu peito E depois acordar com seus beijos Seus seres do sentido ainda sonham comigo Sei que logo estaremos juntinho Esse sorriso outra vez Se eu quer viver comigo Sei que logo estarei Saiba que estou colado em tuas mãos Peço que não me deixe Saiba que eu estou Colado em tuas mãos Te envio mensagem às quatro e quarenta Te envio as fotos jantando em Veneza E quando estivemos no Fortaleza E assim me recordo que tenho presente O meu coração tá colado em tuas mãos Bora! Cuidado! 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 O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado! Cuidado! O meu... Ó o uísque aí pra galera! Uísque, um povo, garçom! Vambora! Se bora que o outro é mais seu dia, vambora! Bota o óculos escuro e vambora! Se sorriso outra vez, se o que vive comigo Sei que logo estaremos juntinho Diz! Sei que logo estarei Saiba que estou Colado em tuas mãos Peço que não me deixe Saiba que eu estou Colado em tuas mãos E bora! Te vi o poema Que escrevi com minhas letras Te vi o mensagem Às quatro e quarenta Te vi o asfó Jantando em Veneza E quando estivemos no Fortaleza E assim me recordo Que tenho presente O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado 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 O meu coração tá colado em tuas mãos Bado, Ney! Cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Simbora! Ô, baixão! Eu jurei não me apegar E nem falar Mas eu te amo pra ninguém Até aí Tudo bem E aí? E aí eu te encontrei E o beijo? O beijo foi bom Me arrepiei E eu Bossandrão, Bossandrão Quatro por seis E olha Como é que é? Como é que é? Bora! Fique comigo Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas te amei Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas te amei Simbora! Arrocha! Essa é pra separar os ombros dos meninos Cama! E aí eu te encontrei O beijo foi bom Me arrepiei E eu só te amei E olha O que você fez Comigo Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem Me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas te amei Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas te amei Vai! Era pra te evitar, mas te amei Simbora! Simbora! Era pra te evitar, mas te amei Coisa boa, tem mais sucesso pra galera Vamos cantar, vamos cantar! Culpado Eu mereço um adjetivo de Culpado Eu fui incompreensível Até chamei de trauma Os seus traumas Desculpe meu ciúme excesso E as vergonhas que eu sabia do povo Toda vez que virei com meu ego Pode ter certeza O que deu em você Tá doendo em mim em dobro Mesmo sabendo que eu estava bloqueado Digitei cada palavra de perdão Como eu te amo Do nada a mensagem visualizada Eu gelei quando eu vi um digitando E recebi um Oi! Cheguei a ver seu sofrimento Uma mensagem Da qualquer um que tem essa maturidade Que bom que enxergou que você estava errada Se dependesse de mim Estava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não ser quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Mesmo sabendo que eu estava bloqueado Digitei cada palavra de perdão Como eu te amo Do nada a mensagem visualizada Eu gelei quando eu vi um digitando E recebi um Oi! Cheguei a ver seu sofrimento Uma mensagem Da qualquer um que tem essa maturidade Que bom que enxergou que você estava errada Se dependesse de mim Estava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não ser quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Simbora! Eu virei dono desse chip essa semana Aí deu ruim É assim pra vaqueirão Vaqueirão, bora! O casueiro pega aqui na minha mão Já vê se couro peneira chapéu de vão Eu vim montado, tambejado e quedingado E hoje vivo apaixonado por mulher do cabelão Eu vim montado, tambejado e quedingado E hoje vivo apaixonado por mulher do cabelão Cachaça boa é a que se bebe aqui Eu bebo ela pra poder me divertir E se um dia eu conseguir sair da mata Deus não lata Vou beber até tombar e até cair E se um dia eu conseguir sair da mata Deus não lata Vou beber até tombar e até cair E se passar no caixão de sua porta Passa o favor, não pergunte de quem é Foi de um raqueiro que morreu embriagado Apaixonado, alucinado por amor de uma mulher Foi de um raqueiro que morreu embriagado Apaixonado, alucinado por amor de uma mulher Segura o raqueiro O casueiro pega aqui na minha mão Já deixo couro perder na sapéu de mão Eu vim montado, tambejado e quedingado E hoje vivo apaixonado por mulher do cabelão Eu vim montado, tambejado e quedingado E hoje vivo apaixonado por mulher do cabelão É muito abacão Cachaça boa é a que se bebe aqui Eu bebo ela pra poder me divertir E se um dia eu conseguir sair da mata Deus mulata, vou beber até tombar e até cair E se um dia eu conseguir sair da mata Deus mulata, vou beber até tombar e até cair E se passar o cachorro em sua porta Passa o favor, não pergunte de quem é Foi de um cantor que morreu embriagado Apaixonado, alucinado por amor de uma mulher Foi de um cantor que morreu embriagado Apaixonado por amor de uma mulher Coisa boa, meu filho Falada não basta, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma forma que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Que entorta as costas Me dá um cansaço Em a maldade desse tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos, no espelho E o telefone na mão Diz O tanto que eu te queria O pesto nunca bastava E essa proximidade não dava E me perdi do que era real Do que eu me inventei Já tá aqui já, rapaz Esqueça tudo E te dedico uma linda história Confesso E a maldade desse tempo fez Eu me afastar de você Valeu Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais um velho diário Que nunca lhe pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão Essa paixão é antiga O tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos, no espelho E o telefone na minha mão Arrocha o povo, se bora! Coisa boa! Estourou, esqueça tudo! Ei, Valter, se bora! Nem essa paixão Gravando tudo ao vivo, velho Vai! Bora! Vem! Ô, bebê! Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Antes que o mundo Desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando se ainda Sobreviverei Sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois que tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucuras Todas fantasias Nada eu tenho a perder Diz pra mim o que mais Você quer Da minha vida Se você me falta Tudo é sofrimento Sei que é tarde demais Vai se remediar De nada adianta procurar Dez mil desculpas Está difícil de fazer você Voltar atrás Mesmo que eu diga Que eu estou morrendo Pouco a cada dia Mesmo que eu te peça Por favor Vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois que tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucuras Todas fantasias Nada tenho a perder Nada tenho a perder Dez mil desculpas O que mais você quer? Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois que tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucuras Todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Quando alguém resolve ir embora Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama E certeza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinho E chora E chora Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser É pra pensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance Você hoje tem a chance E o querer E o poder De mudar Um grande amor Não sei se alguém é quem a gente ama Não sei se alguém é quem a gente ama Não sei se alguém é quem a gente ama E a gente ama Eu grito te pedindo pra Que bobagem Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance e o querer E o poder de mudar O grande amor não pode acabar assim Eu quase caí aqui agora Você pode ter o tempo que quiser pra pensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance e o querer E o poder de mudar O grande amor não pode acabar assim Sinto muito te dizer que não te amo mais Estou olhando para frente O que era nós ficou pra trás Já lavei as roupas sujas entre eu E o coração Vai marcando! Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi um mistério Que eu tentei desvendar Esse amor foi só poeira Esse amor foi só poeira A chuva veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você viu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre E pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo, tchau Ô bebê, se bora! Nos teclados Marcos Araújo Arraste meu filho Ei bebê! E você foi um mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira A chuva veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro Quem tá comendo água Solta a voz e canta aí, vai! E aí! Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você viu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo, tchau! Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir A dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você viu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Com água e sabão Eu tô te deixando livre Calma magoada Vida triste Estou tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Está com o rádio ligado Isso faz lembrar você Isso faz lembrar você E aí? Tá com o rádio a insistir Quer me fazer chorar Como é que é? Acho que eu não vivo Mais um dia sem te ver Tá faltando tudo Só por falta de você Viva aquele amor Que diz na letra da canção Dó de mara A dor de machucar Meu coração E aí? Acho que eu preciso Novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim Também está Na solidão Acho que é melhor Te procurar Oh, madão sonado, menino Chora aqui, bora Ei, vem Tá marcando, marcando Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado O rádio a insistir Quer me fazer chorar Acho que eu não vivo Acho que eu não vivo Mais um dia sem te ver Tá faltando tudo Só por falta de você E viva aquele amor Que diz na letra da canção Dó de mar Eu dou de machucar Meu coração Acho que eu preciso Novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim Também está Na solidão Acho que é melhor Te procurar Passou da conta Agora chega Está escrita em meu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar Tá marcando Um beijo não é mais gostoso Fazer amor Não dá prazer Já não te sinto Em mil abraços Só eu sei o que eu passo Nessa falta de você Bora Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem E mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o gado Sábado o pó quebrou E hoje nós bota pegado Tá tendo pé de serra Debaixo do juvaceiro É cheiro na brasa Que a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho Mas engolindo cano E tira gosto com docinho Farra na cidade É boa praia Forró e balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada Farra na cidade É boa praia Forró e balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do miserável Mete dança Mas vaquejada É vaquejada Chama Cuide meu filho E mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o gado Sábado o pó quebrou E hoje nós bota pegado Tá tendo pé de serra Debaixo do juvaceiro É cheiro na brasa Que a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho Nós engolindo cana Tira gosto com docinho Farra na cidade É boa Forró e balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada Farra na cidade É boa praia Forró e balada Mas vaquejada É vaquejada Chama Ferenciada Mas vaquejada É vaquejada Chama Simbora E ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém Ela só se esqueceu Barreto pra minha ação Jogar abraço Cuida Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Mas já que cê não quis Então sou dado jovem agora Tá dormindo aí Tô quase dormindo Não é só essa befeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e vou atrás Não te amo De graça ou pagando Não é só sua befeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Simbora Home Modas e Ed Modas É diferente Simbora Ela terminou comigo Falando que não ia encontrar ninguém melhor Ou dó Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Mas já que cê não quis Então sou dado jovem agora Cê não quis beber Agora perdeu Bora Não é só sua befeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e vou atrás Não te amo De graça ou pagando Não é só sua befeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando Mais uma vez Mais uma vez Não é só sua befeca que tem mel Não é só sua befeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, vou te esquecer de graça ou pagando Oh, vou te esquecer de graça ou pagando Simbora! 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 Tem um sucesso pra galera Ao vivo! Simbora! Você me pergunta Por que eu fico assim? Com os olhos chorando Tristeza Tá ruim aí, o homem tá ruim Você sempre é alegre E eu sem razão Estou dividido Dentro o amor e a paixão Coração bandido Desse meu Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo Dizer também que eu te amo Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim que sofre é o coração Que perde um verdadeiro amor Vai bebê Coração tava a dormir E acordou Mas tá sujeito a solidão Cuidado Coração bandido Coração ingênuo Coração ingênuo Coração ingênuo E eu sei Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que beija em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais o que? Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fica e sofre é o coração Que pede um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Vou tomar uma aqui, a barra Não é assim, barril Ô, bebê, simor Venha, venha Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços E está em pedaços Volte amor, volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Simbora! Leozinho! 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 Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar E meu coração está em pedaços E está em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu coração Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos